O que é que fumou maconha? Levanta a mão. Olha os maconheiros, vocês fumam maconha? Vem o maconheiro. É hora boa de perguntar, tem algum policial? Se é policial, tudo bom. Vamos, maconheiro! Se manifeste! Olha, bem na frente, na linha de frente. O senhor está armado? Me empreste a arma. Bom! O senhor é policial militar, civil ou o quê? Militar. Esse é do bom. Prende muito maconheiro? Não está permitindo, mas quando prende, bate. Ah, você bota para comer maconha? Mas não dá nenhum nosso cascudo? Descudidinho dada. Obrigado. Eu gosto é disso. Não é que o pessoal pergunta para o nome do senhor? Steve, Steve, Steve. Steve, Steve, somos todos Steve's. Ô, bom! Bom! Eu queria ser policial, mas eu não passava no psicológico. Eu queria dar cavalinho de pau na viatura. Ninguém ia me negar, cu, cara. Eita! O pessoal pergunta para mim, será que eu fumo maconha? Não, de verdade, eu fumo maconha, não uso droga nenhuma. De verdade. Porque quando eu comecei na comédia, você contava nas mãos quem fumava maconha. Hoje você conta quem não fuma. As coisas se inverteram. São dois motivos que eu não uso droga. Primeiramente, eu não uso droga. Eu uso as que vendem. Cerveja e cigarro paraguaio. Eu gosto de cigarro paraguaio. Para de prender cigarro paraguaio. Os caras, vocês encarecem a tabela FIP. Cigarro paraguaio. Você nem sabe o que é, né, moça? Quais anos você tem, moça? 17. Meu, 17 eu já traficava cigarro paraguaio. Cigarro paraguaio, moça. É o cigarro que vem no terminal de ônibus. Você nem sabe o que é ônibus, né? Ônibus é um negócio que entra pessoas igual a nós, comuns. Aí você entra no terminal de ônibus. Antigamente, tinha um pessoal bem aqui em Santa Felicidade, ali embaixo. Não tem um túnel que você passava ali? Tinha uns caras com as cartas... Ó o classico, ó o classico, ó o classico. Ó o classico, ó o classico. Você ocupa... Box! Eu gosto de cerveja gelada e cigarro paraguaio. Essa voz não é minha. Cigarro já comeu minha voz. É o combo pra você ficar com a garganta ruim. É cerveja gelada, cigarro paraguaio e lambecu diante estranho. O povo lambecu, moça, hoje em dia. O povo lambecu. Doutinho, você acorda... O que é que foi a sua voz? É o... Primeiramente, eu não uso drogas, cara, pergunte. Porque eu sou contra as drogas e segundo que eu tomo remédio pra cabeça. Não parece, né? Não é que não parece? Não, eu vou, não, eu vou... É verdade, eu tenho que falar sobre isso. Eu vou no psiquiatra, todo mês eu vou. Regulamento. Alguém aqui vai no psiquiatra? Alguém vai? Ali, ó. Você vai, moça? Meu Deus, qual o problema que você tem com 17 anos? Mas quem que é a mãe dela? O que que ela tem? Ansiedade. Isso é falta de um cacete. Aqui tem o remédio pra ansiedade. Dono louco, brincadeira, moça. Eu tenho problema de cabeça. Aquela moça tem. Ali, ó, ela abraçando os pés. Ali, isso. Aqui, ó, lá, 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 lá. Louca, louca. Tu tem o que na cabeça? O que tu tem? Ah, se eu for listar aqui, infelizmente, o show vai ter que acabar. Manda, vai. Vai, vamos competir nós dois. Vai. Manda. Manda. Eu? Eu tenho caspa. Síndrome do pânico, ansiedade. Mas eu sou meio. Ansiedade, como é que é? Toque, eu tenho um caralho. Aí eu tomo... Tu toma remédio? Tomo. Quantos? Ah, não sei. Quatro, mas às vezes tem uns a mais. Quando você quer ficar doido, tem uns a mais. Eu tomo seis. Uh! É verdade, eu tomo três durante o dia e três à noite. Mais a cachaça. Não vou ficar bebendo só remédio. Vai tomar no cu. Fui no psicólogo. Alguém vai no psicólogo? Alguém vai no psicólogo? Alguém vai? Olha lá, o pessoal vai no psicólogo. Psicólogo é bonitinho falar que vai. Ah, eu fui no psicólogo. Psiquiatra é pra doido. Eu fui no psicólogo. Alguma vez eu peguei uma raiva da mulher. Peguei um ódio daquela rapariga do prequete seco. Boçal. Esse povo da psicologia, não todos, tá? Mas essa que eu fui, era boçaliteia a mulher. Sentada numa cadeira, aquelas cadeiras dela lá. Botou deitado. Aquela bichinha boçal com um óclean na ponta do nariz. Aqui, olha lá. Me conta sua história. Eu falei, eu? Me conta você. Paguei 300 contos pra contar a história? Ela falou, não, é que eu preciso dar um diagnóstico. Como foi sua infância? Falei, é uma merda! O menino comia meu cu. Aí o menino corria. Eu comia o cu do menino. Nunca dava tempo, cara. Me dei remédio. Psicóloga não dá remédio. Fui aonde? No chefão. Psiquiatra. Já cheguei mordendo a manga da camisa. Eu não falei nadinha. Ele olhou e falou, tu quer remédio, né? Tô triste. Mas como eu falo nos meus shows, eu não gosto de gente hipócrita. Eu não gosto. Já fumei maconha. Não vou mentir. Nunca deu bom. Nunca deu bom. Fumei maconha na minha vida três vezes. A outra vez que eu fumei maconha foi sexta-feira da semana passada. Enganado, Steve. Se acalme, eu vou explicar. Fui enganado mesmo. Eu tava em São Paulo. Na semana passada, fiz um show em São Paulo. Na sexta-feira. Aí acabou o show. Eu fui pro jantar num balado. Lá no bairro, no Bixiga. Que tem um restaurante muito bom lá. Aí eu fui jantar. Aí tava jantando e recebi um áudio no celular de uma amiga minha. Das antigas, a Clécia. Eu quero que vocês imaginem a Clécia. A Clécia é dessa altura assim, ó. Ela usa camisa xadrez, cheia de botão. O cabelo dela é loiro, arrupiado pra cima. Ela é o mini craque do Michel Teló. A Clécia é sapatão. Ela é sapatão. Nas antigas. Mas ela não é lésbica. Ela fala, eu sou sapatão. Raiz. Não é as sapatinhas de hoje que raspa a cabeça, bebe Heine que faz o L. Não. A Clécia é raiz. A Clécia eu coço o saco sem ter saco. Ela chega aí, senhora. Beleza, velho. Como é que tu tá? Quem me ensinou a chupar a buceta foi a Clécia. Língua mole. É. Língua mole no corpo inteiro. Não fique só no bilotinho. A Clécia gera a língua mole o corpo inteiro. De vez em quando, uma linguadinha na costura. A Clécia, eu tenho medo dela. Ela faz jogo do bicho. Ela faz jogo do bicho. Uma vez ela me vendeu seis baterias de celular Samsung. Eu nem tenho Samsung. Comprei de medo da Clécia. Ela anda com a pistolinha 22, cheia de bala. Ficou assim. Eu tava no bicho, jantando na Clécia. Você manda mensagem. Será? Tá onda. Falei, tô no bicho, jantando lá. Vou passar aí. Eu falei, vem, não. Ela falou, não, eu tô perto, pô. Tô levando duas putas na boate. Ela é meia cafetina também. Não. Ela é péssima. Vou passar aí. Eu falei, tá bom, tem jeito. Tô lá jantando. Encostar a Clécia. Ela nem levou as putas na boate. Chegou com as putas no bar. Fedendo as putas. Falei, Clécia, essas putas tão fedendo. Ela, não, relaxa. Pegou um baldinho de original com cinco, seiscentos. Beba aí. Comecei uma bebê. Aí, acabou o baldinho. As putas pagam outro baldinho. Acabou o baldinho. Eu comprei outro baldinho. Resumindo. Eu lembro, quinze original, seiscentos. Eu, a Clécia e as duas putas fedendo. Depois da oitava cerveja, elas nem estavam mais fedendo. Eu acho que é o meu olfato que é. E aí eu falei, Clécia, eu vou embora. Uma da manhã, meu, eu vou embora. Tá louco? Tava de pra caralho. Cheguei na frente do bar, chamei o Uber. Aí, tô esperando o Uber chegar. Doze minutos. Falei, vou fumar um cigarro. Sando, meu cacique. Falei, porra, acabou o meu cigarro. Aí, a Clécia. Eu tenho um cigarro aqui, Ceará. Solto. Falei, que marca que é, Clécia? Ela falou, é Goudin. Lembra do Goudin Garão? Cigarro de cravo? Falei, me dê. Peguei o cigarro, acendi. Falei, Clécia. Falei, Clécia. Falei, Clécia. Ela pegou o cigarro, deixou só o filtro, desmanchou o cigarro, tirou o fumo de dentro e dentro do cigarro ela colocou maconha, rachis, pedra, canove, pimenta do reino, cola de sapateiro. Ela fez um banana box. E eu fumei. E eu fumei todo, então. Quando o Uber chegou, eu tava na rua caminhando assim. Quando o Uber chegou, tava eu no meio do água. Eu entrei no carro, olhei pra elas do relento, eu falei, Clécia, não quer ir pra um hotel comigo? Entra a Clécia no carro com duas putas fedendo. O motorista do HB20 olhou pra mim e falou, o senhor tá bem? Falei, eu tô levemente drogado. Fume pro meu hotel, um tatuapé, cheguei no hotel, descemos do carro. A Clécia olhou pra mim e falou, será, vamos fumar mais um? Falei, rapaz, eu tô sem cigarro. Desse tamanho, Steve. Desse tamanho, com filtro. Falei, Clécia, tu comprei cigarro aonde? Ela falou, no Paraguai. Eu falei, não tem desse não, cara. E ela acendeu e nós... Eu juro pra vocês. Eu vi, eu vi, eu vi o espírito de Alexandre. Lembra o Alexandre da novela Viagem? Lembra do Alexandre? Aquele louro? O Alexandre, ele tava no meu ombro, em pé. Ele tava em pé, no meu ombro. Ele olhou pra mim e falou, será, nós estamos loucos? Eu falei, sim, Alexandre. Eu olhei pra Clécia, eu falei, Clécia, hoje eu vou lhe comer, Clécia. Ela falou, Ceará, eu sou sapatão. Eu falei, eu quero que se foda. Eu vou arrancar a sua sapatilha na pica. Eu vou lhe engravidar, Clécia. Vamos subir pro meu quarto? Ela falou, vamos. Eu falei, tu tá querendo, né, rapariga? Subimos pro meu quarto, oitavo andar. Entremos no quarto. Todas as bebidas já varreram. As puta com fome. Ô coisa pra ter fome é puta. Puta que pariu. Pegaram as garrafinhas de vodka que tinham, uísque, cerveja. Eu peguei um Gatorade. De limão. Eu não sei nem pra que eu peguei a porra do Gatorade. E pau. E a Clécia olhou pra mim e falou, vamos fumar mais um? Eu falei, acenda, Babilônia. Dentro do quarto, tudo fechado. Tão debaixo daquele sensor de incêndio, sabe? Que tem nos hotéis. A fumaça entrou, o negócio começou a piscar água. Dentro do quarto, do carpê. Eu, a Clécia, as duas putas no passinho aqui. E a Clécia. Tomaram banho de chuva, banho de chuva. Eu e as putas. Ai, 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 ai. Aí a puta falou, bota aquela música do Guaraná. Eu falei, que Guaraná e a puta? Chama o Guaraná e vem. Guaraná. o Alexandre no meu ombro será como a sapatão será o Alexandre está mandando eu lhe com medo ela, quem é o Alexandre? eu falei, dá viagem ele está no meu ombro fale com o Alexandre todo mundo se beijando erro o celular tocou as duas e quarenta da manhã tocou o alarme é o alarme do meu remédio da cabeça é, eu tomo três de noite aí eu fui na minha mochila peguei três comprimidos vral com um guetorete e voltei pra baguncinha a roça batata senhoras e senhores faça a conta 15 original três cigarros de maconha com pedra dentro e três comprimidos pra cabeça meu irmão fez efeito tudo ao mesmo tempo eu estava ali incrível e a cabeça fez tom lembra do filme do Van Damme do Dragão Branco lembra do Dragão Branco quando o chinês jogaria nos olhos do Van Damme lembra? era eu tudo escuro tudo escuro tudo escuro silêncio só uma voz no fundo até o carro do e o coração eu falei classe eu estou morrendo classe eu falei eu vou morrer aqui classe ela falou não eu falei não eu vou morrer aqui eu vou morrer eu não posso ser encontrado morto com vocês imagina se a polícia não tinha me encontra morto ali minha reputação eu artista uma hora e não acostumou ainda com eu artista o lício encontra eu morto um sapatão dois travestis está errado classe eu vou tomar café da manhã aí a classe será é duas e cinquenta não tem café da manhã café começa às seis eu falei eu vou ter que comer alguma coisa aí eu estou saindo na porta ela ei venha me comer eu falei o ódio eu falei agora eu não quero mais pode enfiar a buceta no cu essa frase é maravilhosa enfiar a buceta no cu não isso eu quero eu quero na minha lápide quando eu morrer enfiar a buceta no cu sair do meu quarto oitavo andar chamei o elevador o elevador parou no meu andar oitavo andar quando abriu as portas estava desse tamaninho o elevador eu falei eu não caiba aí dentro não aí o Alexandre no meu ombro Ceará vamos de escada eu falei você tem razão Alexandre o café na recepção o oitavo andar eu fui de escada cheguei lá embaixo nove e meia da manhã louco boca seca com fome azedo doido pra conversar com alguém vivo peguei um pedaço de pão uma xícara de café procurando alguém pra conversar no café da manhã tinha um véio sentado numa mesa sozinho um véio sentei na mesa do véio olhei pra cara do véio falei véio quer comprar uma tv eu tava vendendo as coisas do quarto pra comprar mais droga tô acreditando nisso aí o véio olhou pra mim e falou ah você tá vindo da rua você que é jovem moça nunca use droga jamais jamais não leva nada a nada pesquisa de qualidade quem aqui assiste meus vídeos no youtube levanta a mão por gentileza só pra eu ver obrigado é preciso qualidade assistam assistam as propagandas pra dar um dinheiro hein é preciso qualidade é preciso qualidade mesmo quem acha que minha história é mentira vou levantar a mão seja sincero cadê ali ó você acha que é mentira mano por quê mais ou menos mentiroso qual o seu nome o cara chamado o cara chamado o cara chamado Gessé Gessé mas por que você acha que é mentira minha história não não você tem todo direito é uma pesquisa de qualidade isso é sério eu preciso não é uma pesquisa de saber a satisfação do público Gessé me diga uma coisa você sabe diferenciar o mentiroso do cara que fala a verdade sabe a diferença eu vou lhe explicar o Naldo o Naldo mente ó novinha quem é Naldo como é que você descobre o mentiroso vou explicar pra você o mentiroso ele sempre conta uma puta história fodida o mentiroso ele sempre se dá bem em todas as histórias todas todas não importa ele sempre se dá bem o cara fala eu tava numa briga dei oito tiros com a faca os caras mentam o cara o mentiroso sempre se dá bem meu irmão sempre se dá bem aí por exemplo você Gessé achar que eu sou mentiroso eu acho justo que você não anda comigo você não sabe do que eu sou capaz o que me fode são pessoas que anda comigo que vai na minha casa que bebe da minha cerveja me chamar de mentiroso isso me deixa puto vou dar uma ideia pra vocês quando vocês forem fazer merda façam merda em galera que é pra ter prova e se um dia você precisar usar você usa isso como delação premiada mulher mulherzada perceba mulherzada as vezes tem um churrasco na casa de vocês avulso aí tem 15 mulher ali na cozinha fazendo a maionese fazendo uma salada e tem 20 cara pra acender uma churrasqueira uma e os caras sempre conversa mais baixo que a musga tá a musga eles estão aí do nada chega uma mulher e um fala e o vasco já fizeram merda junto os caras mentem pra se dar bem semente pra você tentar comer alguém aí eu pergunto Jessé pra você e pros demais fale uma história que eu me dei bem uma que tá no youtube uma pode falar uma que eu me dei bem da Gorete é que eu me dei bem viado lá eu paguei 200 conto uma massagem e tomei uma dedada no cu aonde que eu me dei bem a velha do carro a velha do carro a velha do carro a velha a velha mordeu meu saco eu não dei bem blu não tá vendo a vanda sim a vanda se eu contar um pequeno resumo da vanda a vanda tá com trombose na perna com trombose porque de tanto apertar a embreagem ela tem aqueles sabe e aí é aí eu vou amputar a perna me deu uma perna mecânica olha quer que eu eu tenho uma perna mecânica eu só comi ela uma vez enfim eu falo história que eu me dei bem não tem você achar que eu sou mentiroso eu acho comum agora vou te contar uma história que eu fiquei conhecido como mentiroso pelos meus amigos todos os comediantes me chamaram mentiroso aqui do Curitiba há uns 6 anos atrás 6, 7 anos eu fui fazer um show do Itajaí e na época eu bebia antes de fazer show eu bebia antes durante e depois eu era pescotapa hoje eu não bebo mais eu bebo depois eu enlouqueço mas antes de fazer show eu não bebo porque eu tive que entender que isso aqui é um trabalho vocês estão se vestindo eu estou trabalhando na época eu era alucinista fiz um show tá ligado o hotel 101 na BR de Itajaí eu fui um show com comediante da Catarina chamado Neo Nicolete amigo meu das antigas acabou o show nós tudo louco paremos num posto de gasolina tinha churrasco debaixo do posto o povo tocando pagode um inferno e eu não sei como eu fui parar em um motel em Itajaí eu uma puta uma gorda e um paiaço ao mesmo tempo Jessé tu acredita nessa história eu tenho um vídeo aqui no dia que eu me separar eu posto se Deus quiser tem um vídeo vamos apostar os cu o cara quando quer apostar os cu você tem que ter certeza de que você tá apostando porque eu tenho um vídeo aqui que é raridade isso nunca mais vai acontecer eu filmei aqui 360 graus se você montar não dá certo eu filmei eu peguei a puta cagando o paiaço em cima da cama fumando e pulando e a gorda comendo frigor batado foi uma das moitas mais loucas da minha vida eu juro pra você a puta vomitou em meu pau você acredita nós dentro da banheira a puta chupando minha rola sabe aquele negócio de tá tapando a nuca eu tomo e ela e voltou pedacinho de alface batata paia arroz aí você sai com os cabelos da perna tudo cheio de arroz uma das noites mais louca da minha vida no outro dia a pior coisa é que se acorda sem conhecer ninguém a puta com o olho preto parece um panda o paiaço sem maquiar na cara minha bunda toda pintada e a gorda reabastecendo o frigobar eu acho que a gorda trabalhava lá você acredita nessa história obrigado é muito detalhe pra eu mentir é muito detalhe pois bem pô botei a história no youtube e todos meus amigos é mentira é mentira é mentira é mentira será não existe eu falei meu irmão olha o vídeo olha os caras porra nem aparece no vídeo olha eu tava filmando porra pois bem passou seis anos seis anos eu sendo chamado de mentiroso mas o tempo passou e eu sofri calado o mundo não gira capoteia eu faço show em Curitiba toda segunda-feira eu tô há oito anos num baixo chamado Armazém do Alemão eu tô há oito anos lá fica no Boqueirão tem uma galera que sempre que tá em Curitiba quer ver meu show toda segunda-feira sabe que eu tô no Armazém penúltimo show do ano passado mais ou menos por essa época agora penúltimo show acabou o show todos meus amigos comédia tava lá acabou o show você tem na mesa pra tomar um show aí chegou um guri e falou será tirou uma foto comigo eu falei tiro eu tirei uma selfie com ela ela chegou no meu ouvido e falou lembra de mim falei não ela falou sou eu a puta eu falei qual delas você seja específica ela falou aqui vão me tô em teu pau lembra meu irmão era ela só que passou seis anos ela tava diferente ela tava mais gordinha mais gostosa tinha mudado o cabelo eu falei caralho sabe aquele misto de emoção e ódio que eu vi minha história verdadeira eu li pros meus amigos eu falei ô seus filhos da puta da puta vim a mina que vomitou e meu pau tá aqui caralho e a puta fala baixo eu por que ela eu casei eu falei eu falei eu falei como assim casalho eu falo casinha eu sou ex-buta eu nem sabia que essa palavra existia ela pegou pelo braço ela puxou vem conhecer meu marido vem aqui vem aqui levou lá na mesa tava o marido dela olhou pro cara e falou esse aqui que é o MSR é meu amigo o marido dele olhou pra mim e falou vocês conhecem da onde? eu falei da vida né é que ela vendia avô eu vou falar que a mina vomitou em meu pau você tá maluco? aí nós eu sem graça meu irmão eu sou difícil com a sem graça mas nesse dia eu não sabia onde enfiar a cara que daí nós sentar aí o cara senta tomou cerveja aí eu tá bom aí o cara ô eu assisto seus vídeos junto com ela eu falei obrigado e o cara ô velho eu gosto muito daquele vídeo da história do motel eu falei obrigado e o cara curioso ele ô tudo que tu conta assim é verdade? eu falei é nada a maioria eu invento eu muito sem graça aí a puta levantou e foi no banheiro e deixou aí o cara e eu sem assunto eu levantei eu falei meu irmão eu vou embora pra minha mesa ele falou não espera aí eu quero te falar uma coisa eu falei o que? ele falou ainda bem que estamos sozinhos será? aí ele chegou no meu ouvido e falou lembra de mim aí eu falei não ele falou só eu pai ósse senhor 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 será muitíssimo obrigado quem veio e quem veio muito obrigado 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 vocês obrigado a casa apareça mais vezes o senhor mas o senhor será o melhor que vocês já viram o senhor o senhor o senhor Transcrição e Legendas Pedro Negri